Música Do ponto que estávamos, vou continuar a escrever a minha música. E o violão vai aparecer aqui no compasso 10. E com ele, vamos aprender a escrever vozes múltiplas. O final tem um jeito interessante de lidar com as vozes. Por padrão, você está sempre escrevendo na voz 1. Se eu venho aqui embaixo e seleciono o número 2, significa que eu vou escrever com a voz 2, voz 3 e voz 4, que são as quatro vozes padrões do final. Cada voz tem um comportamento específico. A voz 1 sempre estará com a haste para cima, na presença de outras vozes. Da mesma forma que a voz 12 estará sempre com a haste para baixo, na presença de outras vozes. Também, para facilitar o nosso reconhecimento, a voz tem uma cor diferente. No caso, ela está em vermelho. Mas antes, deixa eu voltar aqui para o tempo da nossa partitura. Ah, sim! Esqueci dessa. Vou devolver os elementos para o canto. Vou colocar aqui. 2 por 4. Pronto. Agora sim. Vou selecionar a segunda voz. 2 por 4. Essa é a voz 2. Como vocês podem observar, ela está de outra cor. Ela está em vermelho. Vou selecionar então a voz 1. Na Speed Entry Tool, eu escrevo primeiro a nota ou o valor que eu gostaria. Se eu aperto Backspace, eu tenho a pausa daquele mesmo tamanho. Se eu quero colocar uma nota do mesmo valor rítmico da que já está escrita, eu simplesmente volto o meu cursor até o tempo que estava, seleciono a nova altura e digito a nota do mesmo valor. Então, eu digitei uma colcheia, que é o número 4. Agora, no Ré sustenido, se eu aperto uma colcheia, eu tenho um acorde formado, ou melhor, duas notas formadas. Para formar um acorde. Agora eu coloquei aqui. Se por acaso, eu volto na nota e troco, ao invés de colocar colcheia e o número 4, eu aperto o número 5, o final altera todo o conjunto. Quando eu termino um compasso, ou quando eu escrevo todas as notas do compasso, o final passa automaticamente para o próximo. As vezes, as notas podem parecer que estão meio muito juntas, ou os elementos estão batendo um no outro, principalmente quando nós estamos escrevendo através da Speed Entry Tool. Porque a preocupação é que as notas sejam colocadas nessa ferramenta. Ele não faz os cálculos dele daquilo que nós vemos. Então, quando você deseleciona a ferramenta, aí sim o finale coloca as notas em seus devidos lugares. As vozes podem ser utilizadas também na Simple Entry Tool. Da mesma maneira, quando você seleciona uma voz, e você seleciona um valor de tempo, essa nota será colocada no valor da voz selecionada. O ponto de aumentação está tanto aqui quanto na Speed Entry Tool. Na Speed Entry Tool, o ponto de aumentação é simplesmente o ponto do teclado. É verdade. Por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A mais simples que eu acredito e a mais prática é quando selecionada essa ferramenta, nós clicamos uma vez sobre o pentagrama que você gostaria de colocar os acordes. Essa barrinha fica piscando em cima das notas e significa que é o tempo que você vai colocar esse acorde. O finale, por padrão, ele considera cada tempo escrito como a possibilidade de um acorde. Eu aperto barra espaço e eu sigo para o próximo tempo. Se eu seguro o shift e aperto barra espaço, ele volta para o tempo anterior. Os acordes no final seguem o padrão internacional, mas isso é possível alterar. No caso aqui, o padrão internacional é as letras do alfabeto para as notas de dó a si ou de lá a sol. E as alterações são colocadas através de números. Quando o finale não reconhece aquilo que você escreveu, ele pergunta para você se você gostaria de adicionar esse sufixo à livraria de acordes que ele tem. No momento, eu não vou fazer isso. Eu não quero adicionar, porque eu escrevi algo que eu não gostaria de ter escrito. Mas, fica para você o conhecimento que no finale é possível você criar qualquer acorde e você configurar todos os acordes que o finale tem. No menu de acordes, quando nós vemos aqui, nós podemos mudar o estilo do acorde. No caso, é o padrão internacional, ou você pode colocar padrão europeu, padrão alemão e assim por diante. Números romanos para análises harmônicas. E aqui nós podemos mudar tanto a fonte dos acordes, como nós podemos ver aqueles acordes que o finale já conhece. Quando eu clico duas vezes em um acorde, o finale dá a opção de eu alterar esse acorde. Outra coisa que o finale tem também para o violão, é a opção de mostrar como que o acorde é escrito ou tocado ao violão. Também é possível configurar isso. No caso, eu vou tirar isso daqui. Se eu desseleciono o manual input e clico em um acorde, duas vezes, eu vou selecionar qual o acorde que vai soar. Então, aqui eu digito, que é o acorde de Mi. E agora, quando eu clico em mostrar avançado, eu posso escolher o sufixo desse acorde. Aqui, ó, sufixo. Quando eu clico em selecionar, o finale me mostra todos os acordes que ele já sabe. Todos os acordes que você mesmo configurou nele. Se eu seleciono algum dos sufixos, ele vai colocar no meu acorde. O que é o acorde? Para se inscrever que autores no finale, há várias maneiras, há várias abordagens. Talvez a primeira abordagem que nós encontremos é a tuplet tool. A tuplet tool, ela funciona da seguinte maneira. Com uma nota já escrita, eu seleciono a tuplet tool, dou dois cliques na nota e o finale vai perguntar qual tipo de keyouter eu gostaria de fazer. E ele pergunta isso da seguinte maneira. Ele coloca aqui, três eighties, ou seja, três colcheias no lugar de duas colcheias. Ou seja, isso seria uma tercina no meu primeiro tempo desse compasso. Se eu clico em ok, o finale transforma aquilo que eu escrevi em uma tercina. Ou ele dá a possibilidade de agora eu preencher a tercina. Outra possibilidade é eu. Estando na speed entry tool, no tempo no qual eu irei colocar a tercina, eu irei começar, eu seguro a tecla control e escolho o tamanho da minha keyouter. Então, eu vou colocar outra tercina, ou seja, eu vou selecionar control e três. E agora eu vou escrever três mis. Toda vez que eu escrevo uma nota que por acaso é maior do que o compasso, o finale me dá algumas opções super interessantes. A primeira opção que ele dá é deixe o compasso do jeito que está. Ou seja, vai ficar errado e ele não se importa com isso. Ele também dá a opção de você apagar as notas extras que foram escritas. Ele dá a opção de mover as notas extras para o próximo compasso. E ainda se você escreveu uma figura de tempo muito maior que o compasso, com a fórmula de compasso atual, você pode falar para o finale e fazer o seguinte. Vá preenchendo até que dê o tempo dessa nota. No caso, eu vou selecionar para apagar as notas extras. E ele vai colocar o máximo que poderia ser colocado. Agora, ao invés de uma tercina, eu vou colocar uma sextina. Ou seja, eu seguro control e seis. Ou, se eu fosse colocar na SimpleEntreTool, eu escrevo a primeira nota do grupo de Kialtras, clico nela e agora vou colocar. Então, será seis colcheias no lugar de quatro. Existem muitas outras opções aqui no próprio finale, que é a opção de posicionamento, de onde ficarão as hastes, onde ficará o número, e todos os outros elementos da minha Kialtra. e todos os outros elementos da minha Kialtra. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto